Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lom yaya onyo. Lom yaya onyo. Lom yaya onyo. É que a gente vê que o ministérioety começam à um Brasil, e o que a gente já está acontecendo a um Brasil, os fãs amigat Com licença dela melhor, às vezes o ministrar estáwel spamso e não falta a impunção, mas nãoистem o dinheiro que se hagam, tinhaketras filmadas em qualquer vida ali fora. Hoje, ainda estou fazendo algo modelar para nós Freedom Quarter e Henry Trump nationals. porque eu tenho parte da cousine pois a gente panreta do ano passado qu'est ce que ce qu'est de particulières où il aurait marqué nantes émouro que pour parce que dans des moments quoi epsi vejo que les non moi des février sa quatre récemcia bajar le nevron kaka mais qu'est ce qui t'a marqué plus É eu o teu amigo Eu te amo Tu te знаешь, eu te amo Você não me lembra de fazer esse time de te amo Eu amo一次, antes de Natura Eu tenho tempo tudo mais eu vou para Ti O que você t Personally teifts mais te atriz por pouco? No tú nào eu tenho tempo? Acabou seja tudo Porque agora para ser uma chrítse um servidaires, que são chrétiennes, têm problemas ou denunciação para mim. Nós temos que falarmos de nós, nós temos que ser justos. Nós falamos de uma maneira revelada para ser justos. Mas nós temos que ser muito bem. Nós temos que sermos, nós temos que sermos. Nós temos que sermos, nós temos que sermos feis. Nós temos que sermos paíens, não果 than stitching a verdade… Nós temos que sermos aqui. Nós temos que sermos censrezidos e alguns sonrados que ciao a céu. Não. Nós temos que ser a terra. Nós temos que sermos, no fim da婦. Graças assim. Nós temos que sermos de experiências diferentes. Nós temos que sermos do que sermos gemaaktistas. Nós temos que sermos internos. Nós temos que terden um carnal. Nós temos que sermos bizarres da vida, nós temos que sermos maisærados Wertes do que 하山, nós temos que sermos Arc Conditor. Nós temos terensoras que os filhos mulheres. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Amém. não dengue nenhuma. Porquê que nós, os chrétios, eles não se falam. Nós, os chrétios, é o pastor Moís. Porquê? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que dizer que Jesus é um samaritano. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Como você fez isso? A gente chama pra mim que a gente que não recebeu isso? Muita gente. Um amigo, vamos dizer que é isso né, não é isso, não é isso, mas é isso mesmo que não é isso. azo ao calatazo presenté batu eo 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 Eu quero acessar, eu tenho uma blanca, eu tenho uma blanca, mas meus amigos. Pois eu tenho uma blanca. Eu devo acessar, eu tenho um olhar, deixei o tempo. Eu posso ver como isso. Seu que não falenhas privadas, eles são os. Seu que não precisarem, agora eles são os. Seu que não falenhas, vocês são os casos. Mas eu estou aqui fazendo isso. Eu isto não sei. Você não quer o jogo? Eu não sei. Eu estou em presidente. Eu estou a fazer isso. Eu estou falando com um barulho. E aí eu vou fazer isso. Obrigado. O que sim é a cidade de ferno de Fania, presidente Campos, A cidade de Fania Campos. A cidade de Fania Campos, O que você chega aqui no Canadá? A cidade de Fania Campos, A cidade de Fania Campos, Eu sou do Soli, Eu sou do Sisei, Eu sou do Soli, Eu sou do Enoch, Eu sou do Soli, Eu sou do Sular, Eu sou do Nios. A comunidade corollínea, Então o Brasil é providável, mas assim como eu disse, onde eu disse que ele tinha o nome, ele tinha o nome de Deus, ele tinha o nome de Deus, ele tinha o nome de Deus. Então eu acho que ele tinha o nome de Deus. Mas não tem o nome de Deus? De qualquer forma, eu não tenho nada. Eu tenho a vontade de falar sobre Deus. Olá. A gente tem aqui, como nós temos que fazer nossas alias. Não temos que fazer nossas alias. Porque nós temos que fazer essas alias. Então, nós temos que ter embalagem, nos inspiradores, a sua família. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Agora nós temos que fazer isso aqui para fazer da minha vida. Então, nós temos que evitar isso aqui. Então, nós somos classificadores. Nós estamos a ver o talibais. Então, nós temos que fazer a financeira. Depois nós nos comentários, nós temos que fazer isso aqui. Então Está aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou o canal do Canada. A sessão do prédio do pastor Moíse Mbihê. 2 dias depois, 3 ou menos 4 dias depois, já tem 500 mil views, 500 e 1 mil views, então é incrédível, como se diz, é incrédível, é parmi os clipes que nós temos aqui, nós temos aqui, 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 temos aí já, vamos aqui aí, vamos aqui para estar aqui, nós temos aqui aqui, vamos lá, vou começar, vamos aqui e aí? Nós somos um ásili, é moightelhamos é abrir aqui. Muito obrigado. 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 É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. 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 É isso aí.